Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Que alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé, acompanhando hoje o Salmo e a primeira leitura desta terça-feira, dia 16 de fevereiro. Quero te convidar, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé e ative o sininho. Vamos então à primeira leitura de hoje, a leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado, e disse, Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé, Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma sete casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás sete casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra, pois dentro de sete dias farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os sete dias caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo vinte e oito. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com o santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas. Sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like. E deixe também o seu comentário. Seus pedidos de oração aqui nos comentários do vídeo. Que queremos rezar por você, pela sua família, pelas suas intenções. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé ativando o sininho. Que Deus te abençoe muito por intercessão de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada!